Enfrenta o Bahia, um adversário direto ali da zona intermediária. Se vencer, se aproxima do pessoal lá de cima. Mas se perder... A gente volta a vencer, porque a distância ali do primeiro que sai são de apenas 5 pontos. Essa é a distância do Flamengo para a zona de rebaixamento. E a última vez em que o rubro negro foi parar lá, a culpa foi justamente do Bahia. 31 de julho de 2013. O Flamengo acabou aquela rodada entre os 4 últimos do campeonato. Mas... De lá, o que acaba muito a torre no jogo, não é o outro, como a equipe vem, vem jogando bem os últimos jogos. Foram 7 partidas sob o comando de Jaime de Alves. 3 vitórias, 3 empates e só uma derrota. A do clássico contra o Botafogo. Eu lembro poucas vezes de você perder o jogo.